De volta com o Meidim Revista, um concurso nacional quer eleger a top model das favelas brasileiras. Cada estado está realizando ao longo do mês de agosto as seletivas estaduais. Aqui no Amazonas, 90 meninas foram inscritas e 30 participaram da seletiva amazonense que ocorreu no último sábado em um hotel da cidade. A eleita garota mais bonita da periferia de Manaus tem 19 anos. E no dia 14 de setembro, ela vai participar no Rio de Janeiro da grande final nacional. Fernanda Kelly. Ela é bonita mesmo, tudo bom Fernanda? Me conta, você mora em que bairro da cidade? Eu moro no Jorge Teixeira, na zona leste. Que legal. E aí como é que foi? Você ficou sabendo do concurso? Alguém te falou, te incentivou? Bom, eu vi num jornal, aí eu fui lá na internet, vi direitinho como é que é. Fez a inscrição. Fez a inscrição, mandei três fotos, aí tô aqui agora. A seletiva foi no último sábado, no hotel da cidade, aí você concorreu com 29 meninas. Sim. Das de 29, aí ficaram 16 no mesmo dia, depois 5. Depois 3 e eu. E a tua expectativa agora, você vai pro Rio de Janeiro, né? Nossa, eu tô... Já 14. Tô muito assim, eu não tava acreditando no começo, aí... Aí, bom, eu fiquei, ai meu Deus, eu vou ter que ir, eu vou conhecer Gisele. É porque a Gisele Bitt é a madrinha do evento, né? Pois é. Aí, cara, eu vou pra lá conhecer... Tipo assim, eu vou ter oportunidade de estar conhecendo a cidade e ela também, né? Principalmente, que ela é linda. E também, assim, mesmo se eu, caso eu não conseguir ganhar, eu vou ter, assim, oportunidade das pessoas estarem me vendo, entendeu? Me conhecer. Se conhecer. A gente tem até algumas fotos aí da Fernanda Kelly. Vamos colocar, produção? Porque eu quero saber, você tá terminando os estudos, tá terminando o ensino médio, né, Fernanda? Você tem 19 anos. E aí, faculdade? Já tá pensando em faculdade? Quer seguir carreira de modelo? Ai, bom, assim, desde pequenininha eu sempre quis, entendeu? Sempre foi bem... Assim, eu adoro espelho, tá? Na frente do espelho, me arrumando, me maquiando. É a sua esposa, gente. Adoro dançar também, entendeu? Gosto de dançar. Muito. E tô me aprendendo a fazer faculdade ou de psicologia ou de jornalismo também, que eu acho muito interessante. Você tava me falando até que jornalismo, porque você fala bastante. Aham, gosto de falar, sou engraçada. Minhas amigas... Fernanda é gaiata. Você é comunicadora. Sou, sou, bastante. E psicologia por quê? Porque, assim, eu gosto de estudar a pessoa, conversar, entendeu? É... entender o ser humano. Que legal. Para o concurso nacional, você vai tirar o aparelho, vai ficar com o aparelho? Vou tirar o aparelho. Foi uma orientação da organização aqui? Foi, foi, sim. Você vai tirar o aparelho. Tem que tirar. E esse cabelão lindo, como é que você faz pra manter? Bom, hidratação, shampoo... Ai, eu acho lindo meu cabelo. Eu sempre... Tentou... Tá sempre agitando ele. Você faz alguma dieta, algum regime pra ter esse corpo lindo? Não, eu faço academia. Faz academia. Sim. E também faz uns cursos também, né? Faço. Você tá se aperfeiçoando, faz dois cursos. Sim, informática e espanhol. Informática e espanhol. Sim. Como é que tá a tua expectativa pra essa viagem, então? Eu tô um pouco nervosa, entendeu? Assim, ai, desfilar sempre foi meu sonho. Sempre gostei de estar... A família tá dando todo o apoio, né? Minha família, minhas amigas, amigos, conhecidos estão me dando o maior força, entendeu? Que legal. Olha, Fernanda, eu quero agradecer tua presença aqui no programa. Te desejar boa sorte, tá? E que você consiga lá no Rio de Janeiro, dia 14 de setembro, quem sabe aí, o título, né? De top model das favelas brasileiras, né? Se Deus quiser. Obrigada, viu? De nada. Você vai ver a seguir, Música Popular Brasileira, uma conversa com a Mila Braga. A gente volta já já. Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando eu não me sinto só Com minhas letras, com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Com você me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando eu não me sinto só É quando eu não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Estou pensando em nunca mais De volta eu quero começar esse bloco Dando um recado importante A partir de amanhã, terça-feira, dia 21 O Meio Dia em Revista terá temporariamente Um novo horário Por conta da propaganda eleitoral O programa começará ao meio-dia e 30 Então atenção para essa mudança temporária Em meio-dia e 30 Estaremos no ar a partir de amanhã Depois da propaganda eleitoral A gente volta ao horário normal Em busca da igualdade Estamos aqui Este é o tema da Semana Nacional Da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla Em Manaus a abertura acontece Amanhã à tarde No Largo de São Sebastião Na Escola Estadual de Atendimento Específico Mayara Redman Haverá uma programação diferenciada por lá E a compositora do Hino da Escola Está aqui com a gente E conta os detalhes do evento Tudo bom, Mila Braga? Oi, bom dia Prazer te receber Obrigada Como é que vai ser essa programação? Olha, começa amanhã Lá no Largo A partir das 5h30 Haverá algumas escolas Que vão fazer apresentações Alunos dessas escolas específicas Fora o Mayara Redman Que estarão apresentando Cantando Peças e coisas assim, né? Pra chamar a atenção da população Em relação a essa importância E a necessidade da gente Acabar com os preconceitos e as diferenças Mila, e você está muito ligada a isso? Porque você tem um trabalho Muito legal, muito especial Você dá aula de violão Pra pessoas com deficiência visual? Sim, eu dou aula de violão Pra pessoas com baixa visão E pessoas cegas Na verdade, eu dou aula também Pra pessoas com altas habilidades Que é também um dos núcleos De uma era Redman Os alunos com dificuldades Com baixa visão e cegos É preciso que tenha todo um processo De ensino pra eles Porque eles têm dificuldades É totalmente diferente, né? Eles têm dificuldade, às vezes Pra encaixar o dedo na corda Pra procurar a escala do violão Alguns não Alguns têm o ouvido tão apurado Que eles tocam melhor do que eu, às vezes Digo, pô, vou aprender contigo Legal Agora você compôs o hino Da escola Maiara Redman, né? Esse trabalho é um trabalho diferente Compor um hino Pra uma escola especial, né? E aí, como é que foi? Você se inspirou em quê? Eu queria até que você cantasse Um trechinho desse hino pra gente Certo Na verdade, essa música Ela surgiu Então a gente tá ali De ver as pessoas Sendo orientadas Os alunos recebendo aulas Então aí eu fui Escrevendo algumas coisas Cantarolando E ficou como? Dá pra gente ver? Eu vou fazer um trechozinho Tá certo Somos todos iguais Não aceito preconceito jamais O mundo pode ser melhor Me dê a mão Vem cantar Vem construir Se incluir um novo ser Renascer Vamos juntos Reaprender a viver Legal Queria que você fizesse o convite mais uma vez Pra essa abertura da Semana da Pessoa com Deficiência Que já é amanhã, né? Sim, amanhã Pois é Eu quero convidar vocês Toda a população Se vocês quiserem ir lá Prestigiar Se unir, né? Nos dar as mãos Porque a gente pensa assim Hoje eu enxergo Mas amanhã eu posso ter um problema E não enxergar mais A gente pensa que a gente vai sempre Estaremos sempre Bem, saudável Com a vista boa Que não vai ter problema Tem alunos que chegam no Mayara Redman Que perderam a vista há 5 anos Há 10 anos E que de repente perderam o chão Não sabem o que fazer Então Mayara Redman atende essas pessoas E elas começam uma nova fase da vida Tentando se adaptar a essa dificuldade Tá certo Mila, posso encerrar o programa com você, né? Vai ser uma música regional que você vai cantar? Eu vou cantar uma música chamada Rio Negro Rio Negro Que é uma música minha Não é Sapato Velho? Pode ser Pode ser Sapato Velho? Acho que estava na nossa programação Tá certo Olha o meio de revista dessa segunda-feira Tá chegando ao fim Amanhã a gente volta em novo horário Ao meio de 30 Curta mais um pouco do som de Mila Braga Até amanhã Tchau Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mais de mil léguas pra poder buscar Flores de maio azuis E os seus cabelos enfeitar Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrelas nos olhos Um jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de cowboy